Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e mais uma vez aqui estamos com um vídeo de Rise of Kingdoms com um grande anúncio que eles fizeram lá no canal oficial deles, mostrando os novos gráficos atualizados do Rise of Kingdoms no maior update que haverá no jogo dos últimos tempos. Então é um videozinho bem rápido, 30 segundos, mas tem muita informação aqui que a gente pode aqui acompanhar. Primeira coisa, o Rise of Kingdoms remasterizado, o mapa do reino, a página de comandantes e a arca de Osiris foi alterada a arte, foi refeita a arte dessas três. Então aqui, um mapa de batalha realmente 3D, então aqui as montanhas agora realmente num 3D bem feito. vamos aqui só dar aquela compradinha em como é o mapa do jogo atualmente. Então, tipo assim, ele tem um 3D, né? Mas vamos comparar, tipo assim, essa montanha com essa montanha aqui. Vocês conseguem pegar a diferença? Aqui, ó, tem graminha só em cima. Então, tipo assim, ó, ó a árvore, ó a árvore, ó a árvore que nós temos aqui, ó, vamos pegar o rio, 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 rio. Vamos pegar aqui um corgo, não tem corgo aqui, um corgo. Um corgo com água, um corguinho com água pra gente ter, aqui ó, a verdadeira dimensão do Kik tá sendo alterado. Ó, esse aqui é o corgozinho com água do atual, e esse é o novo corgo, olha só, espuminha na lateral, esse corgo aqui, água basicamente parada. Esse aqui tem até espuminha na lateral, aqui ó. Árvorezinha, isso aqui é o que, uma sequoia? Parece uma sequoia, não sei. É a minha parte de bióloga aí, já faz muitos anos que eu... Peraí que eu tinha um negocinho que eu falei que eu não li, peraí, volta aqui, ó. Não, isso aqui é antes disso, ó. Um continente de nações adornado com mais detalhes. Tinha até a vitória régea, eu não tinha visto as vitórias régeas aqui, ó, no laguinho. Aqui, ó, madeirinha já cortada. Ó o desmatamento já acontecendo, nem chegou e já tá tendo desmatamento. Ó aqui, ó, tá mal feito aqui, ó, se esqueceram de apagar o... Ó, mas aqui, ó, a gente já pode ver que a mina de madeira também alterou, ó. Pega um ponto de madeira aqui, gente. Ó, ponto de madeira atual. Ó aqui, ó, já dá pra ver, ó, que as madeirinhas já estão aqui, ó. Perto do desmatamento. E a luz e a sombra, temos luz e sombras. Aqui, ó, o sol tá sempre meio-dia aqui, ó. Sempre meio-dia, uma sombra... Aqui não, ó, aqui, ó. Temos sombra de árvore pra... Uma engine de próxima geração. É o negocinho que fica por trás do jogo. Então, a performance vai ser melhorada e vai ter menos lag. Prometo. E o KVK1 vai ter mais PVE e outras, é, é, features. O que seria features? Seria, tipo, features, sabe? Negócio, negócio novo. Negócio novo. Aqui é a tradução fino do fino, fino do fino. Então, teremos novos, novos eventos, novas coisinhas de gameplay. Mais pro KVK1. Vou ter que participar de um Jump agora pra poder ver isso aí. Que vai ter mais PVE. E, PVE é contra, é tipo, bárbaro, tá, gente? Não é PVP, que é contra outros jogadores. E aí, a gente vai ter novos collabs pra ter mais conhecimento. O último collab que eu me lembro do Rise of Kingdoms, teve o do Museu, ano passado. Um outro collab que eles fizeram, muitos e muitos anos atrás, que vocês sempre perguntam. Foi com o, com o, 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 esse daqui, ó. O Dynasty Warriors, onde a gente podia conseguir esse comandante. E a outra lá, a mulher do, dele, que, que ninguém usa, né? Ela deve tá até aqui, não tá, porque saíram com marcha de batalha pra matar a Bárbara. Mas tudo bem. E também teve esse daqui, que eu tô usando esse negocinho aqui, que eu adoro esse, esse framezinho aqui, mas é de uma collab também. Que é... Conoji Assassino. Que era um outro evento também, que foi collab. Então, eu acredito que sejam umas collabs assim, que eles devem trazer pro jogo. Aí, a gente tem um novo KVK, que vai se chamar Shifting Gears, né? E aqui, ó, a gente tem a imagem do, é... Do Ricardo, né? Do Ricardão e do Santos. Pode ser que esse, esse, esse KVK, isso já seja um indicativo de que vai ser um KVK focado em comandante de primeira geração, né? Shifting Gears, quer dizer, troca de armaduras, né? Então, pode ser alguma coisa, tipo, que dá pra jogar algumas coisas nesse comandante de primeira geração e fazer eles serem relevantes. Ou pode ser que eu seja uma pessoa emocionada e seja vendo coisas demais, né? Até porque, aqui, no fundo, esse símbolo aqui é o símbolo do... da Inglaterra, né? Quando a gente usa a civilização Inglaterra, ó, Grã-Betanha, no caso. Esse é o símbolo da Grã-Betanha. E aí, já, 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 me perdi no pensamento, porque, tipo, o símbolo lá da Grã-Betanha, o Ricardo... O Ricardo é inglês ou ele é francês? Eu acho que ele... Agora me confundi. Não, o Ricardo é inglês. Ricardo é inglês. Beleza, mas o Santos é chinês. O Santos é chinês. Aí, agora, fiquei confusa, fiquei confusa. Pode ser um KVK voltado pra Inglaterra, pode ser um KVK voltado pra comandante de primeira geração, ou pode ser tudo uma grande enganação do meu coração e eu tô querendo coisa de mais e tudo mesmo. E aí, agora, a gente tem uma novíssima história de KVK anual. Não sei. Aí, já, já, já me perdi também. E aí, é o símbolo do Rise of Kingdom ser masterizado, que é o mesmo castelo de sempre, agora mais branco, né? Com mais definição e com a Mulan aqui, com a bandeirinha. É a mesma coisa, só que agora a gente tem ondas e vem, 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 vem. Logo, logo. Logo, logo estará aqui, ó. No Rise of Kingdom. E é isso, gente. Para a gente ver as coisas que eu assisto no YouTube. Não vejam isso. E é isso. Coisas pra gente esperar. Eu consegui transformar 36 segundos em 7. O pessoal gosta de falar, mas eu tô ansiosa pra ver como é que vai ficar se realmente não vai ter tanto lag no jogo. Porque acho difícil, né? Eles adicionarem coisas e ainda assim ficar sem lag. Eu acredito também, podem se preparar, que pra uma atualização dessa vai ser um negócio que vai ficar umas 6 horas sem o jogo, pelo menos. Então já se preparem também pra encontrem aí, sei lá, um quebra-cabeça pra fazer, uns negocinho, entendeu? Vai ser aquele tipo de atualização que atualiza e aí depois tem que atualizar de novo, porque vai ter uns bugzinhos. Vocês já conhecem, né? Vocês já conhecem. Espero que vocês já conheçam. A gente tá aqui há quanto tempo? Nesse vício. 2.100 dias de vício. A gente já sabe como as coisas funcionam, como que é, entendeu? E aí, então... Vão preparando o coraçãozinho de vocês pra isso. Deixa eu voltar essas tropas pra cidade e sair com troca de bárbaro de verdade. E é, eu tô aqui enrolando pra dar 8 minutos. Deu 8 minutos. E é isso, porque senão a gente não consegue manipular o vídeo. E aí, né? Vejo vocês num próximo vídeo. Deixem um like, compartilhem com os coleguinhas que estão ansiosos também pra essa atualização. e vejo vocês num próximo vídeo. Um beijão e até mais.